Olá pessoal, meu nome é Thaynara e esse aqui é mais um Intro Enem News. E hoje eu vim trazer para vocês os últimos destaques do nosso portal. Vamos começar, como sempre, falando sobre redação. Como vocês sabem, tem vídeo novo de possibilidades para o Enem 2020. Então nós selecionamos 15 possibilidades. E na redação de hoje estamos falando sobre uma dessas possibilidades, que é o trabalho escravo e a exploração do trabalho no século XXI. Então é muito interessante que vocês leiam, porque nós estamos dando aí para vocês possibilidades de argumentos para esse tema e uma visão geral desse tema. Inclusive tem artigo lá em Ciências Humanas falando um pouquinho sobre a escravidão, que é interessante vocês darem uma olhadinha, eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho. E em português, temos lá em gramática, adjetivos. Então estamos dando para vocês um panorama geral do que é os adjetivos, do que são as classes dos adjetivos. É importante que vocês saibam também. Em Ciências Humanas, como eu falei para vocês, tem artigo novo sobre escravidão, especificamente sobre o movimento abolicionista aqui no Brasil. E também tem indicação de série, que é o Gambito da Rainha. Essa série se passa num contexto de Guerra Fria, né? E está falando um pouco do xadrez diplomático que existia de fato nessa época. Então é interessante que vocês deem uma olhadinha e linkem esse seriado com um momento histórico realmente vivido. Tem também artigo falando sobre Foucault, estudando aí, dando ênfase no estudo dele sobre as estruturas de poder na sociedade. Foucault é um filósofo bem famoso, então ele cai bastante no Enem e em outros vestibulares. Dá uma olhadinha rápida aí nesse artigo. Em Ciências Naturais, estamos falando sobre os hormônios vegetais, que também é uma matéria muito interessante, assim. Vale a pena vocês darem uma olhadinha. E sobre vacinas, que é essencial. Vocês não podem chegar no vestibular, no Enem, sem saber sobre vacinas, né? Tanto na biologia, quanto os contextos sociais das vacinas, revoltas das vacinas. Então é importante que vocês explorem a vacina em todas as áreas do conhecimento, porque certamente vai cair alguma coisa sobre vacina. Já que a gente está num contexto de atualidade, todo mundo está louco, atrás de vacina só se fala nisso. Então é importante que vocês saibam sobre esse tema. E para finalizar, temos também um artigo falando sobre ligações químicas. Agora, fora esses artigos aí das nossas matérias, temos também um artigo falando para você, que precisa de um horário mais flexível aí dentro da sua rotina, e que está pensando em estudar uma faculdade à distância. Listamos para vocês as melhores universidades à distância do Brasil. Tem universidade pública, tem privada, então tem para todos os gostos, tem diversos cursos que são avaliados, até com nota 5 no MEC, que é a nota máxima. Então, para você que está pensando nessa modalidade de ensino, dê uma olhadinha nesse artigo, porque vale a pena. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até o final, e todos os artigos mencionados aqui no vídeo estão disponíveis para vocês aqui na descrição. Não deixe de curtir esse vídeo, de se inscrever no nosso canal, e nos seguir nas outras redes sociais. E até a próxima com mais um Info Enem. Tchau!